Iniciando o Tríduo Pascal, aqui na Basílica da Anunciação, o Patriarca Latino, Michel Sabá, celebra, juntamente com o clero de Jerusalém, a solenidade da Quinta-feira Santa, lembrando a instituição da Eucaristia, o Lava-Pés e a bênção dos santos olhos, que serão usados durante todo o ano para os sacramentos do batismo, do crisma e a unção dos enfermos. Jesus Cristo, na noite em que ia ser entregue, ofereceu-se a si mesmo, ofereceu o seu corpo e sangue em forma de pão e vim. Este sinal ele deu para os seus apóstolos e seus sucessores, para que perpetuem esta oferta. Esta missa, em todas as paróquias, é celebrada à noite, mas aqui, em Jerusalém, devido a questões locais, o status quo determina que a mesma aconteça pela manhã. Nesta celebração, recordamos os mistérios, o da instituição da Eucaristia, onde se faz o memorial da Páscoa do Senhor, da nova aliança que se perpetua em nós, a renovação das promessas sacerdotais, na qual perdura a missão de Cristo e seu sacrifício, e o mandamento do Senhor sobre a caridade fraterna, prova esta que Ele demonstrou nos amando até o extremo da cruz. Celebrar e reviver e renovar os nossos compromissos sacerdotais, é se colocar de novo e a cada vez junto com Deus, mas a favor do nosso povo, que é justamente celebrar, trazer para o meio do nosso povo o sacrifício de Cristo. É participar do mistério de Cristo, tornando-o vivo a cada dia e a cada celebração eucarística, aí esses grandes mistérios que hoje nós celebramos. Ao fim da celebração, os celebrantes, em procissão com o Santíssimo, caminham três vezes em torno da edícula do Santo Sepulcro, passando pela Pedra da Unção, em frente ao Calvário. Logo após, o Santíssimo é colocado num sacrário, sobre o Santo Sepulcro. Cristo, o Pão Eucarístico, vive sempre com os seus amados, acolhendo nossas súplicas e adoração.